Comerciantes de vários segmentos fizeram questão de participar da reunião com o prefeito na sede da Associação Comercial Industrial e Agropecuária, a ACIA. Foram apresentadas várias reivindicações que vão desde a melhoria da coleta de lixo, regularização das calçadas, revitalização da Rua Marechal Deodoro, até questões relacionadas à falta de segurança pública. Os problemas que eu acho que existem, sabemos disso e também podemos ajudar a realizar. Que é a segurança pública, a organização da coleta de lixo e também o problema da padronização dos nossos passeios. Eu acho que vai deixar a nossa cidade mais bonita, uma cidade mais harmoniosa e com certeza todos vão lucrar com isso. Me agradou a proposta e volto a reiterar que as pessoas que não têm competência para ter seu estabelecimento, infelizmente eu quero dizer no sentido que todas as pessoas são responsáveis pelo que fazem. Então, se a pessoa produziu um lixo, ela tem que ter uma forma de, digamos, entregar esse lixo, certo? No horário que for adequado e da melhor forma que a prefeitura definir. Em relação especificamente à segurança, os membros da Associação Comercial esperam melhorias com a mudança do comando do 29º Batalhão da Polícia Militar. O comando foi privilegiado. Você vê que todas as entidades, todo mundo estava presente. Isso aí é uma força para que nós, dentro da associação, conseguimos também fazer algumas mudanças. Você vê a sensibilidade do prefeito em ouvir, ver e sentir as reivindicações de nós, empresários. Os comerciantes elaboraram uma planilha com os pedidos que foi entregue em mãos ao prefeito pelo presidente da associação, Márcio Oliveira. É importante ouvir os nossos associados, é importante principalmente que os nossos associados participem. Nós somos 950 empresas, é importante, muito importante para essa diretoria que eles venham até a Associação Comercial, que eles deem a sua opinião, que eles nos ajudem a representá-los perante os poderes públicos. Eu acho que os assuntos discutidos são de grande relevância. A reforma da Marechal, a coleta de lixo na área central e a questão da padronização das calçadas realmente vão melhorar muito a situação do nosso centro da cidade, das nossas áreas comerciais e criar oportunidades. Então eu acho que a gente avançou muito hoje e certamente as pessoas ficaram satisfeitas e nós também ficamos muito felizes. Agora é sair daqui e nos organizar para tornar realidade tudo isso que foi discutido.